Troller, assessoria e contabilidade, tradição, confiança e agilidade, registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral, com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831. Troller, contabilidade e assessoria, fone 3714-4033. O mercado respeita quem faz SENAC, e sabe por quê? Porque ele tem 63 anos de experiência em educação profissional, ênfase na prática. Professores qualificados e tudo o que você precisa para ficar preparado para ingressar no mercado de trabalho ou investir no seu crescimento profissional. Cursos técnicos em administração, marketing, informática, massoterapia e turismo. Faça um curso técnico do SENAC, matrículas abertas para agosto. SENAC Lajado, fone 3748-4644 ou acesse www.senacrs.com.br barra Lajado. SENAC, a força do sistema FEComércio ao seu lado. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores e Lajado em prol do Emovare. Olá, estamos começando mais um programa Pessoas e Negócios. O nosso convidado de hoje é empresário, já há 21 anos no ramo de material elétrico e hidráulico. É presidente do SIN de Lojas de Lajado e participa de várias associações aqui do nosso Vale do Taquari. Ele é proprietário da CBM Material Elétrico e Hidráulico. Vamos conversar com o Marcos André Malman. Obrigado por ter vindo ao nosso programa, Marcos. Obrigado, Tony e obrigado pelo espaço ATV Informativo do Vale do Taquari. Marcos, você que já está há muitos anos participando de associações, você é conhecido na nossa região. Agora, o grande sucesso seu é que você tem uma empresa consolidada nesse ramo. Como é que foi iniciar nesse ramo de material elétrico e de material hidráulico? Bem, Tony, isso foi um sonho de três pessoas que começou lá em 88 e a gente acabou se reunindo várias vezes. Eram três colegas que tinham um sonho de abrir uma empresa própria. Isso acabou se tornando realidade em 89, onde a gente constituiu a empresa, fez todo o processo legal e acabamos abrindo a empresa na rua Irmã do Romino Weissheimer, no bairro Montanha de Lajeado, Tony. E como é que surgiu essa ideia? No que você trabalhava antes? Como é que... Ah, olha, vamos abrir essa empresa. Como é que foi isso? Na prática, eu trabalhava na cooperativa de eletrificação, na Certel, né? E os três trabalhavam nessa empresa e dali, no final do turno de trabalho, a gente acabava se reunindo para discutir ações de trabalho da empresa e de onde que surgiu a ideia de fazermos um negócio com uma atividade própria. E você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época, Marcos? Na oportunidade, eu tinha 27 anos. E aí, então, já saiu para abrir a tua empresa? Isso, nós abrimos em 89, mas era uma empresa pequena, tinha lá seus 40 metros quadrados, talvez 500 itens em estoque, onde que a gente era... Nós éramos comprador, empreendedor, eletricista, encanador, tudo ao mesmo tempo, né? Fazia todos os serviços, era o faz tudo aquele. Isso, o João faz tudo e depois a empresa começou a evoluir. Fomos, no período de 2003, para um prédio maior, na rua ao lado. De onde que a gente começou, então, já lá em 93, a informatizar a empresa. Crescemos, no ano seguinte a gente foi crescendo, evoluindo, buscamos mais espaço. Onde que no período de 97, a gente acabou vindo para o centro, aqui em Lajado, no espaço onde que a empresa atua até hoje, Tony. E a empresa hoje saiu de 40 metros quadrados para uma das maiores lojas da região e de 500 itens, você falou, saiu para 10 mil itens. É um crescimento e tanto, né? É, na realidade, hoje nós temos mais de mil metros quadrados de área construída e são mais de 15 mil itens à disposição de nossos clientes. Esse crescimento, ao que se deve esse crescimento em 20 anos, um crescimento tão exponencial desses? Na realidade, Tony, é a vontade de trabalhar, a vontade de atender os nossos clientes e também a oportunidade, porque o Vale da Aquaria é um vale muito progressista, onde que surgiu muita demanda e a gente procurou se adequar e poder buscar o nosso espaço, Tony. E como é que surgiu o Marcos Empreendedor? Porque o Marcos, você é natural de São Gabriel, Cruzeiro do Sul. Como é que foi essa saída lá de Cruzeiro, a vinda para Lajado? Na prática, a gente é oriundo do interior, né? Éramos agricultores, trabalhei até os 14 anos na lavoura, depois fui metalúrgica até os 18, dos 18 aos 21 eu trabalhei em uma empresa de material de construção em Cruzeiro do Sul e dos 21 aos 27 eu trabalhei na Sertel. Então, aos 21 eu vim para Lajado e comecei a trabalhar na Sertel. Mas o sonho já existia desde os 14 anos. No meu projeto, desde os 14 anos, eu queria abrir uma loja de concertos de bicicletas e motos, mas não foi possível. Depois, num certo período, aos 18 eu quis ser jogador profissional, atuei por dois anos no Clube Esportivo Lajadense. Mas você chegou a ser... Cheguei a ser profissional, sim. Tive o orgulho de quando o Júnior, nós fomos em 83 campeão estadual Júnior pelo Lajadense. Mas quando eu senti que o meu negócio não era futebol, eu optei por ir para a atividade do comércio, da qual a gente está até hoje, né? Primeiramente na Sertel, depois a gente optou por empreender, criar o nosso próprio negócio. Então, na realidade, você tem vários... E foi um jogador de futebol, queria consertar a bicicleta e foi unindo experiências para conseguir abrir o teu negócio para ser um empresário. Na prática, sim. Como a gente só teve o primário e o segundo grau, né? Eu não evoluí, não fiz faculdade. Mas eu tenho muita experiência de vida. Como a gente participou de muitas ações e continua participando hoje, Eu trabalhei em várias frentes de trabalho e muitas vezes as pessoas quando conversam conosco hoje, elas não fazem ideia. Mas a gente comeu o pão que o diabo amassou lá no início, na adolescência, que era uma vida bastante difícil. Mas tentou-se buscar a experiência de todos esses períodos para que hoje a gente possa continuar conduzindo o processo de crescimento da nossa empresa. As pessoas tendem a dizer isso, né, Marcos? Ah, mas o Marcos é uma pessoa de sorte, o fulano é uma pessoa de sorte, mas às vezes não imagina a trajetória que se teve para chegar até ali, né? É assim, Tony. Às vezes, se eu for falar, eu chegava às vezes a bater picão o dia inteiro, de manhã até de noite, às 16 horas. Chegava na empresa e tinha que descarregar mais de 500 sacos de cimento sozinho. E quando você fala isso para os jovens hoje, eles não acreditam, mas a gente teve que trabalhar muito, aprender muito, também sofrer bastante. Mas isso tudo é gratificante, que todas essas experiências que a gente conseguiu buscar nesse processo, hoje a gente tenta aplicar na empresa. Estamos conversando com o Marcos André Malman, proprietário da CBM Material Elétrico e Hidráulico. Vamos ao intervalo comercial e já voltamos. Trollher, assessoria e contabilidade, tradição, confiança e agilidade, registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral. O mercado respeita quem faz SENAC. E sabe por quê? Porque ele tem 63 anos de experiência em educação profissional. Ênfase na prática, professores qualificados e tudo o que você precisa para ficar preparado para ingressar no mercado de trabalho ou investir no seu crescimento profissional. Cursos técnicos em administração, marketing, informática, massoterapia e turismo. Faça um curso técnico do SENAC. Matrículas abertas para agosto. SENAC Lajado. Fone 3748-4644 ou acesse www.senacrs.com.br barra Lajado. SENAC. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajado em prol do Emovare. A Câmara de Vereadores de Lajado em prol da 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 Câmara 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 de Lajado em prol da C